O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefete, MG, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 14 vagas para cargos de técnico-administrativos em educação TAI. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e discursiva. As provas terão questões de língua portuguesa, legislação, raciocínio lógico e matemático e conhecimentos específicos.